Música Domingão aqui no Sesc Paulista no mês de setembro é a abertura do evento Primaveras Periféricas que faz parte da Semana Move nós vamos sair aqui da Avenida Paulista e vamos até o Sesc Itaquera um pedalzinho aí de 25 a 28 km bom pra esquentar Música O grupo é tão grande que tem que ser dividido em dois turnos de semáforos é um grupo que tem o que? umas 60 pessoas aí já é um desafio a dificuldade maior é tentar manter o pessoal numa faixa só e tem um pessoal que tem um nível um pouco mais com menos ritmo então isso daí dificulta um pouco o deslocamento tem que sempre ficar olhando os que estão ficando pra trás e ao mesmo tempo acompanhando o grupo da frente pra poder estar conectando os dois grupos o percurso é longo até o Sesc Itaquera eu acredito uns 28, 30 km é por aí, nessa média e aí vamos ver até o final do rolê porque tem pessoas que não pedalam então esse não é tão longo pra alguns mas pra outros 10 km já vai ser muito longo olha que legal meu pneu furou não tinha como ser diferente é o terceiro passeio que eu faço com o Sesc que o meu pneu fura tempo para a troca valendo essa daqui quem me deu foi o Daniel da Isapa valeu e agora um pedal corrida de recuperação porque o grupo já se foi normal foi um furo no pneu mesmo algum espeto que entrou nele vambora nesse momento o grupo está no viaduto Bresser que é justamente o elo de ligação entre o Brás e a zona leste e aqui não tem acessibilidade a ciclistas esse viaduto é a chave para interligar a zona leste a zona central da cidade de São Paulo é um viaduto de alta velocidade que passa em cima de trilhos e a avenida Radial Leste em praticamente todas as oficinas todas as audiências foi apontado aqui como um ponto crucial para se implementar uma estrutura cicloviária os dois lados do viaduto estão as ciclovias nós acabamos de passar no viaduto Bresser e não tem ciclovia no viaduto ali não tem mas é preciso colocar ali porque tem bastante gente que anda de bicicleta e vai por aí e não tem tem que andar por meio tem que subir em cima mas é perigoso o grupo dividiu o que não é legal o grupo está se dividindo se dividindo se dividindo e eu pego aqui sou autêntica de carteirinha vou chegar no último dos últimos grupos o roteiro está maravilhoso a gente não pegou uma única avenida até o momento você pode entrar no meu Strava R Falzone e verificar qual foi o nosso trajeto aqui na cidade da Paulista até o Itaquera o pessoal está acelerando o pedal porque tem que chegar antes das 11 e já são 10 horas a arrancada final do passeio é pela avenida Aricanduva está uma delícia ótimo com esse ventinho temos que ter sempre esse tipo de passeio era bom se todo mundo pudesse ter essa oportunidade quem são vocês? os magrelas aladas um pouco da zona sul da zona norte e da zona leste nosso pedal é sempre passeio a gente faz pelo menos um pedal por mês um pouco mais longo mas num ritmo leve homens e mulheres família inteira junto criança todo mundo é bem vindo o desafio desse passeio foi manter junto um grupo tão grande obedecendo os semáforos isso foi impossível pelo menos um outro grupo já chegou e nós estamos num grupo do meio o Rio de Verde é uma agência de passeios de bike nosso objetivo é democratizar o acesso às estradas então a gente faz viagens gratuitas todos os meses já há nove anos no final último domingo do mês vai progressivamente crescendo de 30 quilômetros até 200 quilômetros acabem aparecendo o último do ano todo ano a gente faz os mesmos destinos vai que legal Sesc daquera como é bonito o Sesc daquera é difícil ter um domingo que não tenha um grupo de pedal saindo de alguma unidade do Sesc conforme as unidades vão criando confiança com seus grupos a tendência é essa que tem distâncias que vão aumentando sem perder os pequenos a porta de entradas a gente se enxerga como uma porta de entrada para quem quer começar a experimentar me conta um pouco o primeiro grupo de pedal do Sesc tem mais de 20 anos ninguém sabe disso o grupo do pedal começou em 1996 na unidade do Sesc Ipiranga e de lá para cá a gente vem organizando passeios não só passeios tudo que envolve a cultura da bicicleta enquanto qualidade de vida bem estar mobilidade urbana é incentivar as pessoas a começar a andar de bicicleta com segurança e essa questão do pertencimento ao grupo é muito importante para quem está começando gostou? então compartilhe este vídeo deixe os seus comentários inscreva-se no canal do Bike é Legal e mande as suas sugestões tchau até mais